Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo sobre o Windows que não inicia e nós vamos ajudar vocês hoje a restaurar o PC através pelo modo de boot. Já passamos para vocês pela tecla Shift, já passamos também pela tela de login e agora a gente vai estar fazendo pelo modo de boot. Vamos acessar o BIS da sua placa-mãe. Pode ser tecla F2, F11, F12. Temos que programar horas de boot e vocês têm que ter um pendrive bootável ou uma mídia de instalação. É como se você estivesse formatando o seu aparelho. Eu já acessei o meu BIS aqui, eu estou na placa-mãe, vou ter que programar uma hora de boot com pendrive bootável na porta USB ou uma mídia de instalação no gravador interno ou externo. Vou programar aqui a hora de boot, isso aqui é uma placa-mãe positivo. Eu tenho no canal vários vídeos que eu te explico como formatado. Esse é o passo que vocês vão chegar dentro das opções avançadas de inicialização do sistema. A configuração dela é essa aqui, tiro do 8 e boto 7 ou outros. O modo de boot aqui eu deixo o F. Para me salvar essas informações aqui, eu aplico a tecla no teclado F4 para me salvar. Então, enter. Eu vou puxar a ordem de boot desse computador, que nesse caso aqui é a tecla F11. Cada um tem sua tecla, né? Às vezes o teu PC ou notebook já vai direto pelo boot. Aqui é meu dispositivo no qual eu estou formatando pelo pendrive. Se for o gravador vai aparecer aqui o nome do seu gravador. Tá vendo aqui? O F. O F é para Windows 8, 8.1, 10 e 11 e legacy para Windows Vista, XP e Windows 7. Com as setas direcionais, eu venho aqui no meu dispositivo de boot, pendrive e aplico o enter. Arquitetura aqui, ó. Windows 1064, que eu tenho mais que 4GB de memória. E vou dar o enter. Tá fazendo um reconhecimento do sistema. É mole, mole, pessoal. Não tem tanto mistério. Peço a vocês aí que se inscrevam aí no nosso canal. Ao lado de inscrito tem o sino. Esse sino é muito importante que vocês ativam ele. Deixa o like se estiver gostando dos nossos vídeos. Vai estar confirmando pro YouTube aí que nosso canal tá maneiro, que vocês estão gostando. Seguindo aí o carregamento até o final, onde vai aparecer a primeira página de configuração do Windows. Esse princípio é como se você estivesse formatando, né? Instalando um novo sistema operacional. Aqui, pessoal, nessa primeira tela aqui, nós vamos ter que avançar. Clica em avançar só na primeira tela. Na segunda, vocês podem notar que aqui a gente prossegue pra fazer a instalação do Windows. Mas aqui tem um link também que se chama reparar o computador. Através dessa tecla aqui, desse link, que a gente vai acessar, pessoal, a tela de opções avançadas do Windows. Aonde a gente vai tentar fazer restaurar o PC por dentro dela. Vamos dar um clique aqui. Então, pessoal, acessamos aí a tela de opções avançadas de inicialização. Nós vamos aí fazer o seguinte procedimento. Nós vamos clicar aqui em solução de problemas, restaurar o PC ou ver opções avançadas. Cada computador, às vezes, abre essa forma aqui diferente, tá, pessoal? Nem todos os computadores e notebook dão todas as opções que esse aqui tem. Às vezes, isso aqui dá diferente do teu, diferente de todo mundo. Vamos clicar aqui em solução de problema. Aqui, nesse caso aqui, o computador que eu fiz anteriormente a esse aqui, ele não deu essa opção de restaurar o PC, tá vendo aqui? Essa aqui já deu a opção de restaurar. O outro já não deu. Aí, o que aconteceu? Eu tive que vir aqui em opções avançadas e escolher uma outra opção para eu poder fazer. Aí, eu consegui aqui no reparo de inicialização. Corrigir problema que estão impedindo do carregamento do Windows. Caso você não consiga aqui, pessoal, você tem que ir tentando uma a uma até você conseguir. Você clica em configurações de inicialização, altera o comportamento de inicialização do Windows, desinstalar uma atualização, se cair alguma atualização errada. Remover atualizações de qualidade, o recurso recentemente instalado no Windows. Restauração do sistema. Essa aqui tem que ter um ponto de restauração criado. Usar um ponto de restauração gravado no computador para restaurar o Windows. Isso aqui, Profit do Comando. Tem no canal aí vídeos com o Comando que também recupera esse Windows. E uma recuperação de imagem do sistema. Recuperar o Windows usando um arquivo de imagem do sistema específico. Então, você tenta uma. Se não conseguir, volta nessa tela de novo e vá tentando até você conseguir. No último caso, é somente formatando. Vamos voltar aqui. Vamos clicar aqui, ó. Registrar o PC, né? Pelo modo de boost que nós estamos. Clicamos aqui em Registrar o PC. Na outra página aqui, ó. Registrar o PC. Mantenha meus arquivos, pessoal. Temos que ler. Remover aplicativos e configurações. Mas mantém. Ele guarda os seus arquivos pessoais. Essa aqui de baixo, ela manda tudo para o lixo. Você não salva nada. Remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Uma suposição, vocês querem manter os seus arquivos. Vocês clicam aqui. Ela vai reiniciar o sistema. E vai começar uma pré-configuração do sistema. Ela começa a fazer a configuração. Em todos os computadores que entram aqui na loja, eu tento recuperar o sistema. Às vezes, quando não deixa o sistema recuperar, de todas as maneiras, né? Aí eu formato. Aí não tem jeito. Mas já começou a fazer o carregamento. Vamos dar uma analisada nas configurações. Está fazendo a leitura do sistema, pessoal. Temos que aguardar. Já começou a avançar aqui, ó. Agora vai prosseguir. Ó, restaurar o PC aqui, pessoal. Aqui vem o nome das suas contas do seu computador. Se você tiver três contas, vai vir aqui três contas. Você seleciona uma conta, tá? De preferência que você tenha uma senha. É o administrador. Essa aqui, vou clicar aqui. Estou na página de restaurar o PC. Vou mostrar pra vocês aqui que essa página aqui... Muitas perguntas no comentário. Ramos, não tem minha senha e não consigo avançar. Entendeu? Ou diz que a senha é essa e não consegue continuar. Aqui, dessa página, você só continua se você não tiver a senha ou se você tiver a senha correta. Se o sistema tem senha e você não inserir ela corretamente aqui, você não consegue avançar nessa página. Uma suposição aqui, eu tenho senha. Eu vou clicar como eu não tivesse uma suposição. Vou clicar em continuar. Olha o que ela diz. A senha está incorreta, que eu tenho senha. Aí ela não avança. Agora eu vou botar a senha correta. E vou clicar em continuar. Vocês vão ver que ela vai avançar agora. Aí informa aqui, ó. Restaurar o PC. Como você deseja restaurar o Windows? Se a sua conexão for limitada, encargos poderão ser aplicados. O download da nuvem, ou usar mais de 4GB de dados. Isso aqui não precisa fazer isso aqui não. O mais certo é isso aqui. Reinstalação local no seu computador. Nada nas nuvens. Reinstalar o Windows a partir desse dispositivo. Vou dar um clique aqui. Ó, restaurar o PC. Preparando tudo. Ele está fazendo um check-up dentro do sistema. Cada passo é um passo que ele vai seguindo. Ver até onde ele pode chegar. Se ele conseguir chegar até 100%, ele chega. Mas também se ele encontrar erro grave pelo caminho, ele não consegue fazer essa função. Ele está fazendo um reconhecimento. Temos que aguardar. Esse procedimento, pessoal, demora em torno de... Depende do computador. Meia hora, 40 minutos. Uma hora, duas. Mais de que duas horas não demora a fazer. O intermediário aí, uma hora e pouco até duas horas. E tem gente que fala, ah, já está quatro horas fazendo. Já travou. Com certeza travou e não vai conseguir fazer. Aí você tem que retornar e tentar fazer outra opção até dar certo. Se nenhuma dela dar certo, porque o Windows não conseguiu reparar seu computador ou notebook, aí você vai ter que formatar o seu aparelho. Aqui a última pergunta que ele faz, ó. Restaurar o PC. Você está pronto para restaurar seu dispositivo. Isso não pode ser desfeito. Verifique se o dispositivo está conectado à tomada. No caso do notebook, né? O computador está ligado porque está conectado. Isso poderá demorar um pouco. A restauração permite restaurar as configurações padrão, manter os arquivos pessoais, reinstalar o Windows a partir desse dispositivo, remover os aplicativos e programas que não vieram com esse computador. Essa aqui é a última fase que você vai chegar e você não pode depois voltar atrás. Aqui você tem que clicar agora em redefinir. Você clicando em redefinir, ele vai reiniciar o seu notebook ou o seu computador e vai fazer todo o procedimento. Ele vai reinstalar o outro Windows. A sua senha vai embora. Ele vai manter seus arquivos se você clicou em manter. Aí você vai configurar primeiramente seu Windows. Vai colocar sua senha nova se você quiser. O nome do seu PC. E mais para frente outras configurações básicas como se estivesse formatando. Não tem nenhum mistério. A sequência desse vídeo que eu tenho aí no meu canal é como formatar. Na verdade, é o finalzinho desse vídeo que ele vai preparar um novo Windows. Não vou deixar corrido direto porque esse vídeo vai demorar mais que duas horas. Ok, pessoal? Então, o nosso canal é bacana por aqui. Boa sorte a todos. Se não consegui dessa maneira, tentam outras opções avançadas de energização. Tenho muitos vídeos no canal explicando uma a uma como é que faz. O nosso canal tem o intuito de ajudar vocês a reparar o Windows. Nosso canal volta amanhã com tais de tecnologia. Se inscreva no nosso canal e solta o like. Fui. Tchau, pessoal.